E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade nos 100 dias E para ser mais específico, no vídeo de hoje vamos estar dando o nosso primeiro Hello World com os conceitos de REST O conceito de REST é muito utilizado no mercado hoje, pois as APIs são feitas basicamente em cima do REST Então no REST a gente tem alguns métodos que eu vou estar falando no decorrer dos vídeos Então hoje a gente vai estar vendo o mais tranquilo, que é o GET E qual é a função do GET? Ele vai pegar uma informação Então qualquer informação que seja, ele vai lá e vai buscar para a gente Então por exemplo, você está fazendo um sisteminha, uma API que precisa buscar um dado no banco de dados Você vai estar utilizando o GET, então usou o GET ele vai lá, busca para você e retorna esse valor Então a gente vai estar criando hoje uma aplicação super simples Não é uma aplicação, como pode dizer, de bicho de sete cabeças, é algo bem tranquilo Para entender um pouco mais o conceito do GET Então nos dias seguintes, no caso amanhã, a gente vai estar vendo o conceito de PUT, PAT, e os outros métodos GETs, beleza? Então conforme for passando os dias, a gente vai estar trabalhando com todos os métodos GETs Ah, uma coisa muito importante, que a gente tem que ter em mente É os aplicativos para estar testando as nossas APIs Então está testando os nossos sisteminhas REST, que a gente vai estar criando Vou falar sisteminha, tá? Só porque é para ficar um... Ou, por exemplo, melhor, vou falar API mesmo Então, para fazer as consultas da nossa API Então eu vou estar mostrando para vocês os que eu utilizo, né? E provavelmente é os que eu vou estar utilizando no decorrer desses 100 dias Que é o Postman e o Insomnia Então, eu vou estar colocando também o link deles na descrição para vocês estarem fazendo download Igual ontem, com o Experimentalize e o IntelliJ, beleza? E eu vou estar compartilhando a minha tela aqui com vocês agora Então vocês já estão vendo a minha tela Primeira coisa, né? É o Insomnia Então, Insomnia Certo? Está até aqui, eu vou colocar só Para entrar direto, para não entrar na página de download Então, aqui a gente já tem um site do Insomnia Aqui e tal, ele fala um pouco sobre o que é Eu gosto muito desse carinha aqui É bem tranquilo de se trabalhar Aqui tem algumas empresas que utilizam ele E ele é de graça, tá? A mesma coisa é o Postman Postman Que também é free E muitas empresas utilizam o Postman, tá? Ele é uma ferramenta também bem tranquila de se trabalhar Na hora que a gente for estar pegando E testar Vou testar a nossa API Vou estar mostrando para vocês Os dois trabalhando, né? Então vou mostrar tanto a interface do Postman Quanto a interface do Insomnia E aqui também tem algumas empresas, tal Que utilizam o Postman, beleza? Vamos agora criar o nosso projeto Vamos ver se o Experimentalize está ok Parece que ele está com algum problema Eu olhei mais cedo, mas não tem problema, tá gente? Quando tiver o Sprintalize fora do ar É bem tranquilo também criar o projeto Na sua ideia Então esse daqui foi o projeto que criamos ontem Beleza? Então esse projeto é o de ontem E a gente vai estar criando um novo projeto Então a gente vem aqui em New Project Certo? E já vamos estar Criando o nosso novo projeto Então a gente quer o Spring Extent Então aqui já vamos selecionar Spring Extent Ele já vai buscar lá do Spring Start.io O projeto Java que a gente quer Qual a versão do Java que vamos estar utilizando A gente consegue selecionar aqui Então eu vou estar utilizando a versão 11 do Java Então vamos dar o Next Aqui é a mesma coisa Se você quiser alterar, você pode alterar Eu só vou alterar aqui O Packager Na verdade você terá isso daqui também Vamos colocar direitinho aqui Gabriel Que é o meu registro Meu domínio Arquiteto pode ficar a mesma Project Type é Maven Isso daqui a gente não precisa mexer Anjar, versão do Java Project Name Qual vai ser o nome do projeto? Vai ser Hello World Hello World Rast Então esse vai ser o nome do projeto Hello World Rast Descrição pode ficar a mesma Packager Name Só vamos alterar o Packager Name aqui Para colocar Vamos colocar Gabriel Gabriel aqui a gente pode colocar Hello World mesmo Hello World E a gente troca aqui o Artifact.io.d também Dá o Next Ops Vamos ver se vai dar agora Ué Por que não está indo Vou deixar demo mesmo Vamos ver aqui Não sei por que ele não queria ir Mas Agora que a gente está aqui A gente pode estar inserindo As configurações As dependências que a gente quer No caso a gente vai querer Duas dependências Na verdade só uma Spring Web Que vai ser o carinha Que vai ser responsável Por estar criando As anotações Para ser Utilizada na web Então vamos selecionar Então vamos selecionar ela aqui E podemos dar um Next Project Name Hello World Rast E dar um Finish Bora fazer nessa janela mesmo Vamos esperar o nosso projeto carregar O projeto tinha carregado aqui já Vamos ver aqui no nosso Ponce Ele já veio com o Spring Boot Start Web Então já veio aqui Já está aqui o Spring Boot Start Web Que é o carinha que vai ser o responsável Por estar Criando para nós Todas as informações Que vamos estar utilizando Beleza? Então Bora lá galera Vamos ver Por que subiu o envergador ali Vamos vir aqui em nossa Main Na nossa Java Certo? Vamos selecionar Aqui a nossa Classe Main E vamos colocar a primeira Notation A Notation que a gente vai estar utilizando Além da Spring Boot Application Vamos estar utilizando Uma REST Controller REST Acho que não importou tudo Mas beleza Não tem problema não Posso colocar aqui já Só A vez de ficar aqui embaixo Vou colocar aqui em cima REST Controller E podemos já estar criando O nosso método aqui Para estar retornando para a gente O valor que a gente quer Então vamos criar aqui um método Que retorne para a gente Uma String Com um nome Sei lá Então Agora já está fazendo aqui Vamos dar um import aqui Ops REST Controller Vamos criar um método Que retorne uma String Então vamos lá Private String Olá Não vai retornar Não tem nenhum parâmetro Para lá E ele só vai dar um return De Sei lá Ops Olá mundo Olá mundo Certo Ah mas aí você perguntou assim Gabriel É só isso mesmo? É a mesma coisa com Hello Orgen? Não Tem uma carinha aqui Que a gente vai estar passando agora Que é o GetMapping Certo Que é o responsável Para falar que Esse método aqui Ele é Um método Que Ele é REST Então ele vai ser consultado Por algum lugar Então ele vai ser consultado Seja lá Por uma outra API Seja por um front Seja por um postman Então esse carinha aqui Que é o método Get Que eu falei Que vai estar pegando Informação de algum lugar E como que faz Para utilizar ele? Então a gente já passou aqui O annotation Annotation GetMapping Eu passei errado aqui Tinha esquecido de colocar o arroba E aqui dentro dessas aspas A gente passa o valor dela Então como assim valor? O valor quando eu falo É a URL Tá gente? Então Podemos passar aqui Uma URL Chamada Olá E quando a gente For consultar ela For colocar lá No nosso navegador Ou no nosso postman Ou no nosso insomnia Seja lá qual for Onde a gente vai estar testando E colocar barra ou lá Ela vai estar Puxando para nós Beleza? Então Vou dar um run aqui Certo? Vamos ver se vai rodar tudo bonitinho Apertei aqui E minha máquina Travou Destravou Já está buildando aqui Vamos lá Nesteizou Bonitinho Está rodando Ah galera Outra coisa aqui Que também é muito legal Quando você trabalha com Spring É que quando você trabalha Com essa notation Spring Start Web Você não precisa se preocupar Com a questão do Tomcat Então ele já sobe o Tomcat Para você ir automaticamente Então bora lá Agora que a gente sabe Que ele está rodando Ele roda também Na porta 8080 Então se a gente vir lá No nosso navegador Spotify não Se a gente vir aqui No nosso navegador Colocar aqui Localhost 808080 Barra Olá Ele vai trazer aquela mensagem Para a gente Está vendo? Olá mundo Então O que acontece também Galera Uma coisa que vocês têm que saber Desculpa aqui É ter aberto Spotify sem querer É que o navegador Quando a gente está Consultando essas páginas Ele só vai estar Realizando um tipo de operação Que é a operação Do tipo get Então ele só vai estar Buscando para a gente Alguma coisa Então se você passar aqui Sei lá Uma outra operação Deixa eu ver aqui Agora deu um branco Aqui na mente Eu esqueci todos os métodos HTTPS Se você por exemplo Passar um post Que é para você Imputar algum dado Um put Um delete Passar um patch Passar algum desses métodos HTTPS aqui É O seu navegador Não vai reconhecer Ele só vai reconhecer O get Que é esse carinha Que a gente está utilizando Beleza? E agora Eu tinha falado para vocês Também Sobre o Postman e o Insomnia Vou estar mostrando Para vocês agora Primeiro É essa daqui É que vocês já viram É o Insomnia Bem tranquilo De se utilizar E como que você faz Para utilizar Você baixa ele Primeiramente Claro Depois de baixar Você vai estar Nessa tela aqui Basicamente E dentro dessa tela Você está vendo Você tem um maisinho Aqui Nesse maisinho Você pode estar criando Sua collection nova Você está criando Sua Consulta nova E você coloca Aqui A URL Que você quer consultar Então Você pode colocar Aqui a URL No nosso caso 8080 Barra ou lá E dá um send Aqui que ele vai trazer Aqui para a gente A resposta A mesma coisa acontece Quando a gente está Trabalhando com Por exemplo Post Beleza Ou algum dos outros Métodos HTTPS E o Insomnia Que eu acho Ele bem mais tranquilo De se trabalhar Ele é bem mais Simplão Tem os mesmos Métodos Os HTTPS Aqui Como você está vendo Get Post Put Patch Delete Options Head E você faz a mesma coisa Você coloca aqui A URL Que você está Querendo Realizar a consulta Querendo testar E validar Se está realizando Os métodos Os HTTPS Dá um send E ele traz para você A resposta aqui No outro lado Está vendo Só que ele está Pequenininho aqui Deixa eu ver Se eu consigo aumentar A fonte aqui Deixa eu colocar aqui Um 6 Eita 15 aqui Ficou um pouco melhor Para vocês Enxergar Para mim Aqui ficou um pouco melhor Mas ele também Traz aqui A resposta para a gente Então Isso é muito bacana Ah Uma coisa que eu vou Deixar para estar Explicando um pouco Mais profundo amanhã Também É a questão dos status Está vendo que aqui Retornou um 200 E se a gente Entrar lá no post Ele também retornou Um status 200 Quando ele retorna Esses status 200 Quer dizer que Ocorreu tudo bem Certo Então está ok Está funcional Está bacana Está rondando Chuchu Beleza E tem alguns status Que informam Erros para a gente Só que eu vou estar Explicando isso amanhã Para vocês Beleza E eu vou estar explicando Que cada status Faz Qual a importância Também De cada status Beleza galera Espero que vocês Tenham curtido o vídeo De hoje E eu vejo amanhã Vocês com O próximo método HTTP E eu também vou estar Explicando como funciona Cada status Para que serve cada status E você também vai estar Entendendo um pouco mais Sobre a web Sobre a questão Tipo de conceitos Deu Deu Sei lá 404 Erro 500 501 E outros erros Da internet Que também vocês Provavelmente Já devem ter tido Na sua casa Beleza Então tchau galera Até amanhã